Posso conversar com vocês a respeito de algo que não é diretamente político, não tem a ver diretamente com filosofia política, mas, enfim, é um tema da filosofia. É o tema da utopia, mas a utopia é trazida para um ponto de partida individual, da vida individual, da vida cotidiana. Max Horkheimer, um filósofo da escola de Frankfurt, ele tinha uma tese muito interessante a respeito do amor e da utopia. Ele dizia que quando os jovens eram prometidos um para os outros, num esquema familiar e de acertos para o casamento, o amor burguês, ou seja, o amor que nós conhecemos, ou seja, a opção livre do casamento por amor ainda não estava instituído, ainda não fazia parte da modernidade e que os jovens lutavam para contrariar os pais, contrariar os elos casamentos de propriedade para lutar pelo casamento por amor. E que eram pessoas assim que tinham esses projetos de vida, de romper com o passado, romper com a tradição, romper com a cultura, romper com a família em busca do casamento por amor, eram pessoas assim que eram predispostas às utopias. As utopias teriam perdido força quando o casamento por amor se tornou banal. Ninguém precisa lutar por ninguém, ninguém precisa enfrentar os pais, ninguém precisa fazer um ato de rebeldia, ninguém precisa ter coragem para amar. As pessoas se encontram, se gostam, se casam ou ficam juntas. As coisas entraram para o mundo corriqueiro, corriqueiro para o bem e corriqueiro para o mal, porque também há uma certa banalização dos casamentos. E por isso mesmo as pessoas ficaram menos aptas a se dispor para as utopias, a se dispor para a luta por uma sociedade melhor. Quando se para de combater algo do âmbito individual, também se para de combater algo no âmbito social. Essa era a tese do Horkheimer. Sabe que o amor tem disso. Quando ele tem um obstáculo e que a gente tenta ultrapassar esse obstáculo a todo custo para alcançar o amor, parece que todos os outros obstáculos são possíveis de também serem ultrapassados. E essa esperança de poder ultrapassar um obstáculo para conquistar um amor, essa esperança de poder afastar um obstáculo para conquistar uma sociedade melhor, essa esperança que muita gente quer abolir, porque quer viver na realidade, é exatamente o que nos faz gente. Nós humanos só vivemos de esperança. Nós humanos só vivemos daquilo que a gente sabe que pode ser falso, que pode ser autoilusão. A autoilusão é o nosso alimento, é o nosso pão de cada dia. Recentemente, o maior amor da minha vida disse que não gostava mais de mim. E eu fiquei pensando. Será que eu vou desistir? Será que isso vai me afetar completamente em todos os níveis, a ponto de eu, diante de qualquer outro obstáculo, acreditar que eu não posso superá-lo? E eu descobri uma coisa, gente. Que de fato é a ilusão que nos move. A ilusão de que um dia esse Brasil acorde e que a gente consiga ter uma sociedade mais justa. A ilusão de que um dia esta miséria que a gente vê no nosso povo acabe. A ilusão que eu posso, aos 62 anos, tentar recuperar o amor perdido da minha ex-esposa. Esta ilusão, este viver na ilusão, este viver de uma esperança que não tem absolutamente nenhum ponto para se fixar, porque ela é pura esperança. Talvez seja a única coisa que faça com que a nossa espécie seja tão diferente das outras. É isso. Daqui a pouco eu volto.